E as comemorações dos 58 anos da Rádio Princesa continuam. E hoje o nosso locutor preferido é o Buxa e ele já vai comandar aqui o bate-papo com o sorteado e seu acompanhante. Bom dia, Buxa! Seria quase boa tarde, né? Ah, que legal, mas faz parte, faz parte. Estamos na área aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gente pelas redes sociais. Pessoal que está em casa na rádio também, um grande abraço. É uma satisfação enorme, uma alegria tremenda comemorar mais um aniversário com a Rádio Princesa. Eu nem sei quantos anos faz que estou na Rádio Princesa, mas faz um tempo. Pode vir aqui, fica aqui comigo, não some. Eu peguei o microfone para ficar mais fácil, mas vem cá. O Acaco, o Admiro, o Talento está aí. Conhecia o Talento já? Não, esse aqui é o Talento. Esse aqui é o Talento, esse é o Talento. Ele não contou o que eu perguntei. Ah, perguntou? Ele não contou? Não contou nada, né? Que barba... Fazer o quê, né? Então, o senhor foi o contemplado para participar com o nosso café aqui no Center Hotel, qual nós agradecemos, né? A família Center Hotel, mais uma vez parceira com a Rádio Princesa. E esse é o seu olorindo, grande ouvinte, assíduo da Rádio Princesa, e que teve a felicidade de ser sorteado para tomar um café comigo. Podia ser o outro, né? Um pouco menos feio, mas eu também fico feliz que fui eu, né? Tudo bem, senhor Lorinda? Tudo bem, graças a Deus. Buxa, um bom dia. Como é que está essa pessoa aí? Mas estamos maravilhados, né? Rodeados de gente boa e com o senhor aí, que coisa é? Tudo legal, né? Tudo gente boa da princesa. Deus que logo nasceu a princesa. Eu era piada. Não, mas continua até hoje, né? Nós não tínhamos rádio. Eu saí de Santa Laura, lá nos praiadinhos, lá embaixo, e vinha uma chanchereca, o final do pai, comprar um rádio. Ele vendeu o milho que ele tinha coído para comprar um rádio para nós escutar. Que beleza. Desde que ela nasceu, né? Hoje, eu conheço o Buxa, conheço o Jorge, o Cascatão, todos. O Admir conhece o Admir? O Admir conheço ele, mas não sabia que era ele, né? Mas agora eu fiquei sabendo. Mas todos os locutores da princesa, todos são os caras legais, nota 10. Que bom. E isso tudo, a princesa tem essa audiência, essa credibilidade, graças a pessoas que nem o senhor. Os ouvintes, se não tivesse ouvinte, já pensou? Seria que nem cachorro brincar com o rabo, né? Erro. Muito bom. O senhor trouxe quem hoje junto aqui? Trouxe o meu filho, Ivanir. Caminhoneiro, né? Daí eu digo, um dos dois, cara. Vim ele ou se não a esposa dele, né? Como eu disse. Daí veio ele, tive sorte, né? Vim da carona, se não tinha que vir da táxi. Ah, só, meu Deus do céu. Ivanir, tudo bem? Bom dia. Prazer aí, tudo certo, bom dia. Bom dia para os demais também. Tranquilo e contente aí. Contente. O senhor Ivanir é pai da Letícia, que foi morta na banda municipal de percussão lá do município de Vargel. E hoje estamos tomando um café. Eu nem conhecia ele, né? Sabia que era caminhoneiro. E hoje está aqui. Está de folga hoje, Ivanir? Está de férias? Como é que está? Estou por casa. Hoje estou passando os dias em casa. E a hora que o paizão foi lá te convidar alguém para vir junto, qual foi a primeira reação? Pegou de surpresa, né? Que eu não sabia, né? Quando eu cheguei em casa ontem à noite. Chegou ontem à noite em casa de viagem? Eu estava na oficina com o caminhão, né? Ele chegou e me convidou para vir tomar um café. Que legal. Muito bem, né, senhor Lourinho? Estamos aí. Vamos tomar o nosso cafezinho agora, né? Mas é um prazer ter o senhor aqui comigo. O seu filho também. Um abraço para toda a família. Um abraço para todos os ouvintes. E esperamos que mais festas assim aconteçam para a gente comemorar junto, né? Senhor Lourinho, o que é que o senhor quer dizer aí para a direção da rádio, para o ADE, para a turma aí? Enfim, o pessoal da Rádio Princesa e os ouvintes também. Eu quero desvejar tudo de bom. Primeiro de tudo, os 50 anos... 58 anos de vida da Rádio Princesa e adoro essa rádio. Os locutores, todos, cinegrafistas que estão por aí, todos são gente fina, né? Então, eu quero, meu, muito obrigado de coração para todos e para todos os ouvintes. E quem estiver escutando da Princesa, continue. Porque é nota 10. Se nós não for da Princesa, eu não fico contente. Falta alguma coisa, né? Está faltando. Duas coisas hoje que estão faltando. O rádio que está, né? Mas está pronto o rapaz lá, me ligou ontem de noite, está vendo? Senhor Lourinho, que está pronto o rádio. É, o seu Farina. Um abraço para o Farina lá, né? Um abraço, seu Farina. Vou passar aí e depois pegar o rádio. E para mais alguém, para todas as pessoas, né? Que a gente gosta. Um abraço para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Um bom dia. Pode enxugar os olhos. É, está emocionado. Olha que legal, viu? É isso aí. A Rádio Princesa traz muitas emoções, né? Ivanira, um abraço. Obrigadão aí pelo prazer nosso aqui todo. Caco, te devolvo o microfone, porque agora vamos comer, né, gente? É isso aí, Buxa. O Café da Manhã em comemoração é mais um aniversário da Rádio Princesa aqui no Centro Hotel, que é a sua casa fora de casa.